Outra parceria tá comigo aqui, DDD3399111443. Me ajuda, telespectador, telespectadora, você que me abraça pelas ruas, das cidades, por onde ando, né? É, me ajuda aqui, a interatividade, pra gente poder diluir esse noticiário pesado. Que semana, hein? O que é que o Júnior tava falando ali, né? A gente que tem criança, a gente vai ficando sentido com essas notícias aborrecidas. E na semana das mães, gente, dando essa notícia ruim. Então, minha gente, vamos interagir, um pouquinho de leveza, que hoje é sexta-feira, né? Hein, chutelão? Oi, Nico, tudo bem? Agora eu estou bem. Agora eu estou bem, que eu gosto de falar das mensagens aqui. Aqui é a Marciana e a Franciele, estamos ligadinhos até a Veleche, só na espera da dancinha. Dancinha, tem dancinha hoje? Tem? É mesmo? Ih, então tem que amarrar o cadastro aqui do meu sapato, Vinay. É. Precisa não? Então tá bom. As crianças amam assistir você dançar. É verdade, eu amo as crianças. Eu amo as crianças. Sabe, solta o meu pé aqui, né? Agora que eu preciso mexer aqui não, rapaz. Hoje, esse cara, hoje é sexta-feira, dia de dancinha. Que Deus te abençoe sempre. É, é. Que Deus... Hoje é sexta-feira. Ah, essa... Alarga-me, gol! Aquela maneira que apareceu. O Cruzeiro ganhou, o Davi. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no melhor ABG. O Davi está de novo com a camisa do Cruzeiro. Davi... Davi... Davi não é brinquedo, não. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Você, seu Nelta, meu Nico, hoje tem dancinha. Eu vou dançar porque o Davi, ele arrebetou isso. O Galo... Eu fui exame. O Galo perdeu, ele troca a camisa. E o Cruzeiro ainda ganhou. O Cruzeiro... O Cruzeiro ainda pode ser o primeiro do grupo, você acredita nisso? É... Não, mas já tem, Bebiano. Bebiano está falando aqui. Sabia que uma época lançaram lá em Belo Horizonte uma camisa metade Cruzeiro, metade Atlético? É... Estavam trabalhando a unificação das cocidas, né? Contra a violência. Em São Paulo teve uma, Corinthians e Palmeiras. É, tem várias aí. Várias aí. Vamos arrumar uma pra ele aí, Bebiano. É... Vamos arrumar uma pra ele aí. Nico, hoje tem dancinha. Mande abraço pra nós aqui no Ipatinga, bairro Betânia. Davi, Nildo, Sula e Reginal. O Davi, o Davi é figura, ele é figura. A ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da Maria Emília. Queria que você mandasse um abraço pra ela. Ela não perde o BG, o melhor programa neste horário. Falou, tá falado. Ainda mais hoje, que tem dancinha. Ah, eu acho que não tem, não. É... Eu tô com a mão machucada.